Economistas ouvidos pelo Banco Central reduziram as projeções para a inflação brasileira em 2024. Queda também para a estimativa do câmbio. Os dados são do relatório Focus, divulgado na manhã desta segunda-feira. O IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, passa de 3,90 para 3,87%. Para o PIB, Produto Interno Bruto, os economistas mantiveram a estimativa de 1,59% ao final de 2024. Já a perspectiva para o dólar passa de R$ 5,00 para R$ 4,95. Para a Selic, taxa básica de juros, os analistas ouvidos pelo Banco Central mantiveram a estimativa em 9%, mesmo patamar das últimas três semanas. Vamos agora ao fechamento e aos destaques que nortearam o mercado financeiro na última semana. O Ibovespa encerrou o último pregão em alta de 0,26%, aos 130.987 pontos. No saldo semanal, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira registrou perdas de 0,78%. O dólar comercial caiu 0,39%, negociado a R$ 4,85. No balanço da semana, a moeda somou desvalorização de 0,31% frente ao real. A valorização das ações da Petrobras e inflação ao produtor dos Estados Unidos, abaixo do esperado, deram suporte para a Bolsa brasileira na última sexta-feira. A aposta do mercado é que a redução de juros pelo Federal Reserve, Banco Central norte-americano, comece em breve. Com isso, grande parte dos índices acionários pelo mundo fechou o dia em alta. Após ataques no Mar Vermelho, o petróleo disparou, o que impactou as commodities no Ibovespa. O combustível fóssil subiu mais de 1% no último pregão e os futuros do Brent chegaram a ultrapassar os US$ 80 do barril. Para esta semana, o destaque do mercado financeiro vai ficar por conta de falas de dirigentes do Fed, dados de inflação da zona do euro e crescimento da economia chinesa. Aqui no Brasil, a prévia do PIB e dados de serviços e varejo vão estar no radar dos investidores. Semana mais curta para os mercados financeiros dos Estados Unidos. As Bolsas de Valores de Chicago e Nova Iorque não operam hoje por conta do feriado nacional de Martin Luther King, celebrado toda terceira segunda-feira do mês de janeiro. A data tem como objetivo relembrar a luta do principal porta-voz do movimento norte-americano pelos direitos civis. Aqui no Brasil, cálculos atualizados do Ministério da Agricultura indicam queda no valor bruto da produção agropecuária em 2024. As projeções do mapa são preliminares e foram publicadas pela Globo Rural. Os dados apontam para um VBP em R$ 1,166 trilhão frente a R$ 1,168 trilhão obtido no ano passado, um recuo de 0,2%. O faturamento das lavouras está previsto em R$ 818,9 bilhões, sem alteração frente ao último ano agrícola. Já a pecuária deve recuar 0,5% para R$ 347,2 bilhões. Esse recuo no VBP é o tema da análise de Miguel Daúde. Daúde, uma boa tarde para você. Esse cenário de retração é motivo de preocupação para o agro-nacional? E quais os fatores que mais pesam nessa projeção do mapa? Boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Nenhuma preocupação, João. Esse cálculo é feito com base em previsões. Você tem alguns itens em que você tenta colocar uma previsão em relação à produção agrícola. Eu vou explicar alguns que justificam essa pequena queda de 0,2%, mas na realidade isso é virtual, não é nada real. Por quê? Vamos lá. Produção de milho. O que aconteceu com o milho? O preço afundou. Então, é evidente que o preço levado em consideração para a produção de milho vai ser menor. Então, a gente vê o milho, o algodão, a soja, que tiveram um ajuste de preço. Então, quando você compara preço, você percebe, porque está se calculando, o valor e não a quantidade. Quando você calcula preço, você percebe um valor igual ou menor ao passado. Você não considera produtividade, quantidade, isso tudo acaba afetando. E um outro aspecto, eu vou citar dois, existem outros, eu vou citar dois. A questão dos custos. Os custos, quando você calcula o valor bruto da produção agrícola, os custos entram com um sinal negativo neste cálculo. Os custos subiram demais, os custos tiveram uma alta, os nossos amigos produtores que estamos ouvindo sabem disso. Não tivemos uma elevação de custos. Elevação de custos e queda de preço que acontece, a diferença entre o valor da produção acaba diminuindo e é o resultado que nós vimos aí do Ministério da Agricultura. Não tem nenhuma preocupação. Agora, qual é a preocupação? É exatamente essa. Os preços estão caindo, os preços estão caindo e os custos estão aumentando. Mas aí são estratégias. Todo negócio tem os seus obstáculos e esses obstáculos devem ser enfrentados com estratégias. Não é o fim do mundo, o produto rural sabe disso, tivemos aí bons momentos na nossa agricultura. O que nós precisamos é entender os mecanismos de proteção que existem, porque os grandes produtores, João, eles fazem rede, eles têm estratégias para se proteger com relação a câmbio, com relação a variação de preço. Tudo isso, eles têm as suas estratégias. Mas o médio e pequeno produtor hoje, ele tem uma certa restrição a esses mecanismos financeiros, porque ainda falta muita informação e estratégia para que isso seja feito. Por mais que você tenha hoje empresas no mercado que te dizem, vamos fazer isso, mas o produtor sempre tem um pé atrás em relação a essas estratégias. Precisa começar a mudar um pouco esse conceito. Então, com relação ao resultado do valor gruto da produção informado pelo Ministério da Agricultura, não existe preocupação, porque na realidade são dados, são variáveis que se alteram de acordo com a característica daquele momento. Agora, o produtor rural tem que encarar esse dado como, opa, peraí, alguma coisa comprovada está acontecendo e eu preciso saber, na minha produção, aonde e como eu posso me defender dessas oscilações. Não tenha dúvidas, estou encerrando, o Brasil vai continuar sendo um grande produtor de alimento, o mundo depende do Brasil, não existe outro país no mundo que tem todas as características que o Brasil tem para alimentar o mundo. Agora, o que nós precisamos é vender bem esse nosso negócio com estratégias e sabemos como procedermos, uma vez que o ciclo agrícola é muito grande e tem variáveis que nós não controlamos. E aí, precisamos saber quais são essas variáveis e como nos proteger delas. João? Perfeito, Daúde. Muito obrigado pelas informações. Uma boa semana para você e até amanhã. Até amanhã, João. Um abraço a você e um abraço a todos. E aí, pessoal.